Música Começa mais um Blog da Fama. Quando se fala em jogo do Paraguai, pode ter certeza. O que menos se esperam são gols. E o que mais se esperam são musas paraguaias fazendo a festa. Não é por menos, ultimamente elas dando tão bem a vontade na arquibancada. O Brasil é conhecido pelo talento que os jogadores fazem com a bola. Mas nos últimos tempos, está difícil superar a torcida do Paraguai. Na segunda rodada de fase de grupos, Larissa Riquelme compareceu ao estádio para torcer para a seleção do Paraguai contra o Brasil. Além dela, outras musas marcaram presença nas arquibancadas em La Plata durante a vitória paraguaia nos pênaltis pelas quartas de final da Copa América. Mas quem se destacou foi uma modelo que, aparentemente, não se importava com a aglomeração de homens ao seu redor. E muito menos com o seu seio. Música Globo antecipa a divulgação da nova novela das nove, Fina Estampa. Confira o teaser com a locução de Cristiane Torloni, Dalton Vig e Lília Cabral. Música A vida muda você até quando você deixar. O amor, o dinheiro, o destino. Qual deles pode mudar você? Música A nova novela da Globo tem estreia prevista para dia 22 de agosto. Ainda falando de TV, todos nós da área de comunicação sabemos que é preciso ter muito jogo de cintura na hora de fazer uma reportagem ou uma entrevista. Afinal, imprevistos podem acontecer. Música Isso que é profissionalismo. Nem mesmo um banho de água fria acabou com a empolgação da repórter. Agora vamos falar de carnaval. Caroline Vintecur e Dani Sperler substituem Sheila Mello na Tucuruvi. A Acadêmicos do Tucuruvi levou um baque ao perder o rebolado de Sheila Mello no início do ano, quando ela deixou o posto de rainha alegando que queria ser mãe. Mas a escola sacudiu a poeira e deu a volta por cima, convocando não uma, mas duas substitutas para o cargo. Em 2012, Caroline Vintecur e Dani Sperler é o que vão brilhar à frente da bateria da escola. Mas não é só isso. A direção da agremiação já fez contato também com a paniquete Babi Rossi, que virá como musa. Vale lembrar que no carnaval de 2011, Caroline desfilou como rainha da Unidos do Peruche e Dani na tom maior. Parece que a nova formação do grupo é o Tchan, com seis dançarinas não decolou. Não sei o que acontece lá que não para uma dançarina. Desta vez, Juliane Almeida deixa o grupo para se dedicar à carreira de atriz. A primeira a deixar o projeto foi Lelê Pingo de Mel, que não teve seu contrato renovado. Depois, foi a vez de Carol desistir de dançar para se dedicar à carreira de atriz. Juliana Chocolate pediu dispensa. E nesta semana, Juliane Almeida, a integrante mais antiga, que entrou no grupo para substituir Sheila Carvalho, anunciou a saída pelo mesmo motivo. A apresentadora Ana Rickman grava entrevista com Luciana Gimenez para o programa Tudo é Possível. Na última segunda-feira, Ana Rickman recebeu Luciana Gimenez em sua casa, em São Paulo. Vildomar Batista, diretor do Tudo é Possível, registrou o momento e postou uma foto do encontro das duas apresentadoras em seu Twitter. Segundo Vildomar, o encontro de Ana com Luciana, apresentadora do Super Pop da Rede TV, deve ir ao ar no próximo domingo. O Tudo é Possível vai ao ar meio dia e 30 na Rede Record. Playboy divulga fotos dos bastidores do ensaio de Adriane Galisteu. A apresentadora, que será a capa da edição de aniversário de 36 anos da revista, fotografou na Itália. Na foto, Galisteu aparece de roupão, segurando uma taça de champanhe. Lady Gaga participa de um programa de rádio e surpreende novamente no quesito vestuário. Lady Gaga escondeu o rosto e mostrou as pernas em Nova York e nos Estados Unidos. A cantora, que participou de um programa de rádio, usou uma máscara de renda no rosto e uma saia transparente. Mais uma edição Blog da Fama fica por aqui e te convido para participar do meu site, blogdafama.com. Até a próxima! Tchau!